Olá, isso mesmo, né? Essa tem sido uma cena frequente aí nos últimos dias, mas a Caixa, segundo ela, vem tomando algumas providências, inclusive fazendo parcerias aí com prefeituras pra evitar aglomerações aí, essa demora na fila de espera. Sobre esse assunto, eu converso agora com o superintendente da Caixa, Evandro de Lima, que vai explicar pra gente o que que tá sendo feito aí pela Caixa pra evitar esse tipo de situação. Conta pra gente. Isso, Patrícia, público da Record, eu quero explicar que eu tirei a máscara excepcionalmente pra essa entrevista, mas é muito importante que todos nós usemos máscaras, tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo, e a Caixa, de fato, tem buscado aí várias parcerias, nós entramos em contato com todas as prefeituras onde nós temos agências solicitando esta parceria, e já temos aí mais da metade das nossas agências, dos municípios onde nós temos agências com parcerias, tendas, marcação de piso, cadeiras em muitos lugares, serviço de som, água, enfim, uma série de questões aí que melhoram as condições das pessoas que estão esperando pelo recebimento desse auxílio, inclusive a nível também de informação. Agora, a gente tem visto muita gente madrugando, até dormindo na fila, isso é necessário, precisa disso ou não? Não é necessário, tá? A gente recomenda, inclusive, que as pessoas não cheguem tão cedo, todas as nossas agências estão abrindo a partir das oito horas, em torno de sete e meia da manhã começa a triagem externa, e nós estamos com o nosso sistema com muita performance, de forma que as pessoas são rapidamente atendidas. Então, o que nós recomendamos às pessoas? Que cheguem a partir das oito horas, porque nós vamos atender de oito até as quatorze horas. Qualquer cidadão que chegue até quatorze horas numa agência nossa terá direito de ser atendido no mesmo dia. Tem como consultar o motivo, porque não foram aprovadas ainda, tem um novo canal para isso, não é mesmo? Exato. Tem agora um canal da própria Dataprev, que a pessoa pode entrar neste site e fazer, portanto, aí a consulta para verificar qual é o motivo da dependência ou até mesmo da recusa. Além disso, tem o próprio 111 da Caixa Econômica, o próprio sistema também da Caixa Auxílio Emergencial, enfim, tem uma série de possibilidades da pessoa consultar a sua situação de benefício sem precisar se deslocar para uma agência da Caixa. Porque, aliás, na agência da Caixa, ela não consegue saber o motivo. Ela saberá o motivo por esses canais. Para a gente finalizar, a gente teve muito problema com a questão do Caixa Tem, né? Muita gente reclamou que não estava funcionando, que não estava conseguindo acesso. Essa situação foi normalizada. As pessoas devem procurar primeiro o aplicativo antes de vir até a Caixa? Patrícia, ótima pergunta. Nós ganhamos muito em performance no Caixa Tem nesse período. Para você ter uma ideia, nós tivemos 16,5 milhões de transações no Caixa Tem até ontem. Então, as pessoas estão conseguindo acessar. Qual é a recomendação que a gente dá para o público da Record, para todos os brasileiros? Mesmo aquele que recebeu a primeira parcela numa agência da Caixa, porque não conseguiu acessar o Caixa Tem, vá agora, quando tiver aí o anúncio da segunda parcela, e procure acessar o Caixa Tem, porque você tem grandes chances de resolver o seu problema sem ter que se deslocar a uma agência da Caixa. Existe uma espera, mas essa pode ser feita em casa, no conforto ali do lar em segurança, né? Exatamente. Inclusive, agora o Caixa Tem tem um reloginho dizendo o tempo que a pessoa precisa esperar para poder ter acesso ao aplicativo. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando aí todas essas medidas, né, para se evitar aglomeração e poder liberar esse dinheiro para quem tanto precisa. Eu volto com você.